O que a gente não aproveita, a gente dá para os bichos, olha como que está, os passarinhos foram comendo, comendo, mas é bonito mamão, bem sadio esse, ia tirar até a semente para plantar, mas quase não sobrou nada, tem mais um aqui também, olha o tamanho desse E aí pessoal, tudo bem com vocês pessoal, gente hoje eu estou aqui com a Nana, com a Yohara a gente vai colher algumas coisas no quintal, uns mamão, umas bananas que já estão madurando no pé, e eu mais a Nana, nossa família todos, e eu e a Yohara ficam muito felizes com os comentários de vocês, dando força para a gente, orando, rezando pela saúde da Nana, né Nana? Eu agradeço vocês também, por ter rezado, orado por um sarado, e que Deus abençoe vocês e um forte abraço É isso aí pessoal, aí gente, alguns comentários atrasou, é porque está um pouco corrido, mas vocês me desculpem, mas eu vou responder todos os comentários E olha só, a gente vai lá colher as coisas e a gente volta mostrando para vocês Né Amirudinha? Uhum Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, o meu pé de Cajamanga, olha como que está, as gaias que estão arrastando no chão aqui, olha a quantidade Que coisa mais linda gente, olha para isso O tanto tá, o tanto tá, ui, quebrou aqui, ó Tá cheio mesmo, olha a quantidade Gente, ele carrega demais, demais Ó, deixa eu mostrar ele aqui Do outro lado, por causa do reflexo do sol Gente, olha para isso Arrastando no chão as galhas Coisa mais linda Olha só Caramuela também tem bastante Ó, por aqui, hoje eu não vou colher não, porque eu não vou usar e eu acho que ele não está no ponto também não Aí, ó, ele foi enramando, enramando, subiu no pé de caju, olha a altura que está Aqui pessoal, ó, nesse pé de mamão, eu plantei um pé de caramuela Até aqui no chão tem, ó, dá a impressão de que é pedra, mas olha o tamanho Que coisa mais linda, o tamanhão dele Aqui, ó, olha para isso, gente Olha Lindo demais Olha o tamanho, em comparação com a minha mão Descaramuela E tem muito, muito mesmo Vou mostrar para vocês aqui Ó Por ali Aqui, ó, um pouco escuro, olha Essa rama que está cheia Deixa eu passar para esse outro lado aqui Ó, pessoal Como está carregadinho de caramuela É um tipo de inhame, viu pessoal Só que ele não dá dentro do chão não Na rama A gente cozinha ele, né, na carne Faz purê Bastante coisa E mamão também Depois eu vou mostrar para vocês Vou botar aquele aqui lá, ó Uma fazenda vizinha bate veneno de avião Então mata, gente Muita coisa no quintal morre Né Esse pé de mamão aqui, ó Ele está com os mamões bem bonitos Vem, Nana A Nana está aqui me ajudando, ó Um pacão para a gente cortar a banana Um balde para pôr o mamão Então, pessoal Esse aqui, ó Estão tudo doentes também os mamões A maioria dos pés Ali, ó Vou puxar para vocês verem Tudo é feito do veneno, tá Que não bate diretamente em cima da propriedade Não, mas o vento traz, né O veneno E acaba atingindo Olha esse aqui como está bonitinho Um pé de pocã Tem uma frutinha ali Esse aqui tem o mamão maduro Deixa eu tirar ele Ó Também tem que tirar Porque os tucanos comem Toda vez que eu venho aqui Tem dois tucanos comendo Os tucanos comem tudo, né Aham Então vamos Tirar esse aqui, gente Ó Ele já está bem de vez Porque o sol está quente já Mas bora lá Ali, gente Tem um mamão maduro Mas eu já vi que o passarinho já está comendo Os pé de ato Aqui tem um mato grande Que a gente plantou Umas abóbras Então o Zéu não quis mexer Para não cortar as ramas Olha aqui Que lindo, gente Esses dias eu tirei uns Maior ainda Olha o tamanho da boca Nesse mamão Que os passarinhos já comeu Eu vou tirar aqui Para vocês verem Mas está lindo Os mamão, gente Olha como está carregadinho Esse é aquele lá Que eu mostrei para vocês Agora pouco Foi os dois que escaparam Só Ó, pessoal Vou tirar ele aqui O que a gente não aproveita A gente dá para os bichos Olha Olha como está Os passarinhos foram comendo Comendo Mas é bonito, mamão Ó, bem sadio esse Ó, ia tirar até a semente Para plantar Mas quase não sobrou nada Aqui Tem mais um aqui também Ó Tamanho desse Bem grandão também Então, gente Esse aqui foi um dos poucos Que ficou saudável Aquele ali, ó A ponta dele Ele está carregado Só que todos aqueles mamão Já estão condenados A gente tira ele Ele está empedrado por dentro O olho morreu, né Feito do veneno Aqui, ó A gente tinha replantado Tinha feito várias mudinhas Tá vendo, ó Tem mais de mês Que isso aconteceu, né Esse problema do veneno Aqui na nossa propriedade Inclusive dos vizinhos Aqui também Foi atingido, né Várias coisas, gente Que eu plantei Morreu tudo Pé de mamão adoeceu Lá na frente Um pé de moringa Ó, o olho dos pés de moringa Queimou tudo Eu achei que ele ia morrer Mas só o olho mesmo Que morreu Ele ainda vai escapar Vai demorar Se recuperar Os pés de fava, gente As pontas das ramas Ó, ali naquele cajueiro Tem um pé de fava Que eu plantei Mas sapecou tudo As ramas, as pontas Eu nem sei se ainda vai dar alguma coisa Aí os mamões ficam assim, ó Tudo doente, gente Ó o outro pé Vou puxar aqui O pé de mamão do meu quintal Olha ali, ó Todos eles Aquele ali mesmo Do caramuela Ó E tem um passarinho lá Querendo comer o mamão Em cima do porte Olha ele lá Eles comem o mamão Então, pessoal Fica assim, ó O quintal Às vezes dá até desânimo Da gente plantar Mas a gente planta Porque também é difícil Morar na roça E não ter nada Agora tá melhorando As folhas do inhame lá Enrugou tudo Engiou O olho, assim Das plantas, ó Que tava brotando Chapecou tudo Ó, pessoal Tem quiabo Por aqui também, ó Tem alguns Que já tá até ficando duro Depois eu vou passar aqui Pra colher também Porque eu deveria ter vindo mais cedo Ó o passarinho Que eu vou sentar ali Pra comer o mamão Então, agora Eu vim mais cedo Pra colher Né Esses quiabos Ó O passarinho voou Tem outro pezinho De mamão ali Mas eu acho que Tá verde Adoeceu tudo Daqui uns dias É época de fava verde, gente Ó, todo florando Esse pé de fava Coisa linda Aqui é o pé de moringa Ali Esse mamão ali Eu não sei se vai prestar não, gente Porque ele fica doente Mas eu vou Tirar assim mesmo, ó Vendo como fica os mamão? Ó Tudo esquisitinho Vou tirar esse aqui Então, pessoal, ó Pé de limão Os brotos novos Que estavam saindo Temos mais pé de fava Pra ali, ó O pessoal conhece Essa banana aqui Como Pacovan Ela parece aquelas Bananas da terra Ela dá muita banana Mesmo no cacho Aquelas bananas De fritar Ó, tem muitas Frutíferas aqui Pé de piqui Ó, algumas pessoas Já perguntaram Por que eu não planto Pé de piqui Eu tenho Pé de piqui, gente Ó Já tá bem grande Inclusive, tá? Mas ele não tá produzindo Mais um pé de mamão Bem baixinho Olha que bonito, gente Bem pequeno Bem baixinho Aí, ó Os passarinhos tudo Tá animadinho Nos pés de mamão Tem muito pé de mamão Gente Um que sobra pra gente Se plantar pouco Os passarinhos Vêm primeiro Aí a gente planta Logo um bocado de pé Um pé de coco Da praia Que já tá bem bonito Também Mais um pé de limão Ó, vamos ver Esse pé de mamão Aqui Se tem algum maduro Tem uma abóbora, ó Não vou tirar ela não Porque Tá verde Tá vendo, ó Aqui tem mais mamão Nesse pé Ó Esse aqui é pé de Gueroba Aquele palmito amargo Ó, ali pé de amora Tem uns dois Pés de amora Bem grande Vou mostrar pra vocês Vamos tirar um caixa De banana ali E mostrar meus pés De feijão pra vocês Viu, pessoal Bora, Nana Me ajudante, gente Eu tenho até Um pé de canela Olha o tamanho Que tá meu pé de canela Às vezes eu faço canjica Eu pego a própria folha Mesmo, né Quando não tem a canela seca Ó o pé de caramuela aí, ó Subiu Foi embora aí No pé de Caju Uns dois maracujá maduro Pega aquele outro ali, Nana Tem outro maracujá ali O bicho derruba, mas Deve escapar algum Aqui Pés de mandioca Olha a altura Pés de mandioca Ó, esse aqui é um pé de Abacate Tá cheio de Fava Pé de fava, né Eu plantei o pé de fava aí Ó Mais um pé de mamão Que morreu o olho Tá vendo como fica estranho, gente Sem nem uma folha Em cima Pé de tamarinha Olha o nosso pé de jaca O tamanho Tem passarinho ali Comendo mamão também Ó Esse verdão ali é um pé de jaca Que a gente Eu plantei o caroço da jaca A semente mesmo Olha o tamanho, gente Não vai demorar Ele vai estar produzindo Ai que lindo Que beleza Olha Que espetáculo Mais um pé de abacate Ó Perto de produzir também Aqui, ó Uma planta chamada Birimbá Essa aqui O pessoal conhece como birimbá Esse cachinho de banana caiu faz dias Ó Tá aqui as galinhas Tá comendo Comendo as bananinhas verdes Ó Mais um pé de mamão Papaya Ó Gente, aqui é a parte do meu viveiro, né Que eu mostro de vez em quando aí pra vocês Tem até mais um pézinho aqui Cajamango, ó Com as frutas Tá meio abandonado Mas eu vou ajeitar Vou fazer outros canteiros aqui Porque como tava chovendo Então Então agora eu vou poder replantar Aqui tinha um canteiro, ó Eu plantei Ficou muito ensombrado Eu plantei o feijão Olha pra isso, gente Eu tenho um feijão bem roxinho Olha que lindo Várias bajezinhas Ó Florado E faz um balseiro, gente Só essa espécie de feijão aqui Vai dar tanto feijão É do que eu colhi na minha mãe uma vez Eu até fiz um vídeo Fiz aí um baião de dois Mostrei pra vocês Aí tem aquele caixa de banana ali, ó Ó Esse caixa de banana já tá madurando, gente Tem uma banana madura bem ali E os passarinhos até arranhou ela Querendo comer Eu vou colher ele também hoje Aproveitar Gente, eu vou cortar logo aqui Esse caixa de banana Olha, tem que Vim aqui olhar o que é que faz as abelhas Comendo as pôs do feijão Olha Aí, pessoal Agora tem que cortar o pé, né Também que as ferramentas do zero é de primeira É o facão É a faca Afiadinho demais, ó Corta até cabelo Gente, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês Aqui antigamente, ó Nessa casinha Era um cercadinho que a gente Prendeu as galinhas um tempo Que a gente plantou um feijão, um milho Pra elas não comer Aí tava aqui cercado de tela Falei pro Zé Vamos plantar aqui uns pés de feijão Uns pés de pepino Olha como que tá lindo, gente Tanto de baixo que tem nesses pés de feijão E os pés de pepino, ó Tudo cheio de flor Olha, gente Que coisa mais linda Aí a Marrozel vem aqui direto Vai ajeitando as ramas, né Quando vai caindo Tem até pepino novo ali As minhas filhas, gente Tão fazendo O jardim delas aqui, ó Isso aqui foi elas que organizou Viu, pessoal As florzinhas delas A Elhana mais Elhara Toda planta que eu tenho Elas vão lá Pega a mudinha E põe aqui E tá bem arrumadinho até, ó Tá caprichado Uns da Elhara e uns teu, né A maioria mesmo Tem uns coleus aqui, ó Toda espécie de coleus que eu consigo Ela arruma uma mudinha também Ó, viu, gente O capricho, o pneu Cavaram um buraco aqui, ó Pra retirar a terra Aqui é o ambiente delas, ó Fica na sombra Bem à vontade E aqui, gente Tá desse jeito Ó, do outro lado aqui Os pés de feijão Deixa eu até mostrar Um pepininho que eu vi aqui Ó, gente Coisa linda As barras de feijão E eu achei que não ia dar certo, gente Porque essa parte aqui Brejava todinha Quando tava chovendo muito mesmo A gente até jogou Fez umas leiras aqui mais altas, ó E deu super certo Não melou, né Como dizem Não apodreceu Olha como tá carregado Daqui uns dias Com fé em Deus A gente vai tá Colhendo aqui E mostrando pra vocês Aí Que riqueza, gente Que coisa mais linda Olha pra isso Ó, esse pé de pepino aqui É os passarinhos que sentam aqui em cima Gente, ó o pepininho aqui, ó E eles vão comendo as folhas Tá vendo, ó Como tá comido Mas assim, bem Sobrando alguns pra nós Tá bom Deixa os bichinhos comerem também Ó Tá vendo, pessoal? Você pôr aqui Um grãozinho de feijão na terra E depois você vê um espetáculo Desse aqui, ó Então, pessoal É isso Só uma voltinha ali no quintal Caixa de banana Olha que banana bonita Mamão Maracujá Tem outras coisinhas lá Que abrem Negócio pra colher E, né Coloral Depois eu vou colher Vou mostrar pra vocês É isso aí, então, pessoal Ó A gente já ficou suado Sol quente demais Deu mais anana Pequenininha Tá ali também E é isso aí Se você não é inscrito Desse no canal E deixa o like E ativa o sino Das notificações É isso aí, pessoal Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo